São imagens que estão a correr o mundo. Captadas pelas câmaras de videovigilância em Boston, estão agora a ser divulgadas pela comunicação social. Um dos suspeitos foi morto esta sexta-feira. O outro, de Boné Branco, continua a monte. Um tio dos suspeitos disse estar chocado com os últimos acontecimentos. Se pudesse, dizia-lhe para pedir perdão às famílias das vítimas e aos feridos. Não pedimos perdão para a nossa família. Eles enxubalharam o nosso nome e a família de Sarni. Envergonharam os chechenos porque, quando falam deles, falam também dos chechenos. A polícia quer capturar com vida o jovem de 19 anos, considerado uma peça-chave em todo este puzzle e que pode dar resposta a um conjunto de questões que continuam por esclarecer.